Olá, pessoal! Mas, talvez um final de semana ou dois, eu já zerei. Então, o primeiro que tá na lista é o Distant Bloom, que é um joguinho que eu joguei a Demo. E eu gostei bastante da jogabilidade dele, então... Vamos lá! É um joguinho de um alienígena, que ele caiu num planeta, e aí ele tem meio que fazer o planeta voltar a ser habitável. Eu não lembro disso na Demo, não. Olha, não tem planta. Olha! Um lugar com planta! Que bonito! Acho que eles vão tentar ir pra lá, né? Ah! 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 para avisar. Eu estou acordado, eu acho. Dormindo por quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos ciclos. Acorde. Levante, acordador. Ih, meu Deus, foi para a vala, olha. Tadinho, Danny. Hello. Nossa, está correndo rápido. Que delícia. Gosto de jogos que o personagem acorda rápido. Olha. O que é isso aqui? Ajuda. Oh, meu Deus. Olá, meu amigo. Não fico com medo. Muito obrigado, do untrapper. Trap é uma armadilha, desarmadilhador. O que aconteceu? Erro, data de memória, memória incompleta. Estão juntos e salvo agora. Mas meu cryopod está completamente quebrado. E cadê o Hearth Ship? Meu pai detetou no Hearth Ship? Tem separador em landing? E cadê o Hearth Ship? Está bem? Estou bem? Ainda achei meio difícil descobrir. Acho que o robôzinho é o Cake e eu sou o assistente. Ih, sujeira É pra eu pegar? É pra eu pegar Pegar lixo Vamos limpar esse planetinha Descobrir um vale Vale do Rio Doce Tem mais lixo pra cá Pior que ele tava correndo mais rápido Agora parece que ele não tá correndo não É lava? A iluminação tá meio estranha Acho que é porque tá de noite Vamos lá, vamos limpar o planeta Os jogos que eu tenho são todos assim De limpar o planeta Casual Cozy Cozy De ver gente morrendo Não é comigo não Ah, que interessante Eles acham Que como eles demoraram muitos anos luz Pra chegar nesse lugar O planeta que era pra ser algo Oh meu Deus Escuro desse jeito O planeta que era pra ser Habitável, bonitinho Cheio de palhaço Cheio de coisa Se tornou um Nojo Um lixo Que como ele tá amanhecendo Como é que eu vou fazer? Ah tá, devagar Eu não consigo voltar, né? Olha, um outro car pod A pá tá dormindo Ah, droga Só o chefe Que pode acordar os outros Por que que eu não sou o chefe, hein? Tô pegando lixo Porque se eu me lembro bem O lixo ele é usado pra Melhorias Aquela coisa clássica de jogos De Vamos salvar o mundo Do lixo ao luxo Do luxo ao lixo Não é pra cá não Não vai aparecer também não É pra lá mesmo Que você pega Você faz assim Se você limpar Ah, isso me lembrou Tem Island Saver Island Saver Foi um jogo que eu joguei No Switch Que ele O foco dele É você limpar biomas Salvar os animais Com uma arma de limpeza Ô meu Deus Eu não vou passar por ali não Troço A cor do negócio Posso passar? Passar, hein? Ah, isso é o seu compasso Compasso não Sua bússola Compasso, bússola Ok Ah, tá meio incêndo sim ali, ó E aí Earthship E aí Minha base Oi, gostoso Como é que vai? Fala, tio Meu Deus Opa! Temos agora um scanner Scaneando objetos Pode dar informação sobre objetos em questão Como é que eu escaneio? O cara aí! Scanear Eu tô achando meio... Meio... Bostinho isso aqui Ficar apertando o ar Pra... Pra escanear Se eu não me engano, antes na demo Não era assim não Era mais livre, tá ligado? Olha... Nossa! Aquilo ali é vrido! Ah, tem que escanear, carai! Ah, tem que escanear isso aqui Aqui tá sujando a água Coisa horrorosa, tá sujando tudo Vou limpar a porra toda Se eu revolver Vai ficar tudo bonitinho Não, não escaneia não, cara aí Pega, pega o lixo Pega! Pega, 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 pega Pega, pega... Certo, ele é vrido! De vez em, ele é vrido! Depois, continuamos a ver Vamos lá! Vamos voltar pra lá, mas o problema Aí, ó, não tem como subir de volta Ah, desculpa Vamos lá, né? Vamos voltar Pra cá? Oh! Consegui limpar! Consegui limpar! Aí, viu? A gente vai tirando lixo Eles vão... As plantas vão melhorando Olha, sai! Ah, que bonitinho Ah, planta melhorando Acho que era pra vir pra cá mesmo, né? Não tem como subir de outro jeito, tem? Tem como subir de outro jeito? Pra cá? Aí está Viu? Não tem É pra lá mesmo É pra eu descobrir mesmo sobre limpar Ah, parada Isso quando a gente não começar a plantar coisa Vamos plantar! Plantar plantinha! Vamos, pra lá andar Pra cá Porra! É orgânico? Vamos dar uma escaneada Não, caralho Escane isso aqui Pronto, limpei Vamos ver Aê! Deu uma limpada Ah, árvore Vai aparecendo Do nada Parece quando do nada Você está andando E o field of vision Vai melhorando, tá ligado? Não, field of vision Não, field of view FOV Limpei Limpei aqui Limpei a colar Limpei em todo lugar Vamos limpar aqui também Bora Isso Fica tudo bonitinho Graças a Deus Ô tio Como é que eu faço? Ah, tá ali 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 Olha o pod Vamos acordar ele Então, né Fala o que pode Alô Voltar pra base Mas vamos voltar pela esquerda Porque eu vi que a lixa Ali Ah, não posso passar Pra pegar a porra do lixo Inferno Ah, eu posso escanear aquilo lá Não posso? Ele está mostrando Vamos escanear Vamos escanear Vamos escanear Escaneia Vazamento de óleo Hum O que isso lembra vocês, hein? Hein, 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 hein Faz aqui Vaz aqui Bora Vamos 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 Voltar Falar pro 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 Elder Pro Elder Scrolls O que está acontecendo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o Elder? Ele aqui Ô tio, fala comigo Fala comigo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha ele ali Ajudando as plantas a crescer vai dar mais vida ao mundo Que vai aumentar a revitalização ali em cima Ok O que é, isso é? Não sei, não entendo Ah, nenhuma casa Vou botar aqui? Oh, meu Deus Que prático, não? Ih, eu posso dormir Não, eu vou dormir agora não Oh, meu Deus, do nada Olha, o cara dormiu em cima de uma pá Calma aí, calma aí Se eu acho que dá pra fazer aqui, ó Não, não dá Não deixou Ah, pra falar com o velho, né? Não, não dá pra falar com o velho Ele falou eu Tem um probe O que? Falou southwest, dá pra cá, né? Oh! Nesse lugar aqui que a gente planta coisa Tira o lixo Aí você vai melhorar a planta Isso, agora eu posso descer Eu posso escanear? Posso Bom, eu não entendi ainda a carinha que eles fazem Não, não fazem, mas tudo bem Ok Descer então Ali, ó Tem um probe ali Vamos achar outra ponte Libera isso aqui Libera isso aqui Limpei ali já Aí eu posso subir aqui agora Eu posso limpar aqui Pega a shovel Abre um buraco E planta Que isso? Quem dera fosse fácil assim Quem dera fosse easy Pera Só tutorial Então, ó A tervinha Pilacapeiro Colocar duas plantas De tipos diferentes Uma perto da outra Vai fazer com que eles Fiquem mais Healthy Ah, isso aqui é uma árvore E isso aqui são dois Dois Ah, negocinho Ah Ih, meu Deus E agora? Oh, meu Deus Tem que botar mais um aqui Foi o único que sobrou, né? Foi Herb, fan, tree Herb, fan, tree Herb, fan, tree Tá, vamos lá Aqui 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 eu posso botar Herb Aqui Mais uma Herb Ok Acho que sim, né? Aqui Então Tem que botar um Herb Farn E tree, né? Herb 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 Ehh Não, sim, consegui bastante Para tudo Bem E? 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 Tem um negócio da Razer Acordei do Cryosleep 3 ciclos atrás, não estou com problemas Ela foi seguindo o rio O lixo Vem aqui Você sabe que é uma coisa que podia ter? Não sei nem se tem no caso, né? Podia ter Podia ter Fast Travel Podia ter Fast Travel O que existe? O que existe? Vamos colocar outra coisa aqui Se eu botar Ali já tem uma Herb E uma Firm Aqui eu posso botar Herb E aqui eu posso botar Firm Firm Eee Mole mole fácil fácil Obrigado Obrigado Você é muito gentil Agora eu não estou entendendo Ali Ali em cima no Compass Se o vermelho é algo bom ou ruim Espero que seja bom Espero que seja bom Porque ele que está aumentando Se eu sou ruim eu vou ficar muito puto Com licença, com licença Dá licença Vamos lá, vamos voltar Daqui a pouco eu vou dormir Ih Ah, vamos plantar alguma coisa aqui Eu não quero plantar uma Eu não quero plantar uma Eu poderia plantar uma Oh, pera Ah, ainda não tem suficiente para ter vários Digs Tá bom Então vamos lá Eu Boto uma árvore aqui Aí eu Boto uma erva aqui Aí boto uma Firm Aqui E aí Eu posso botar uma Herb Aqui E aí eu posso botar uma tree Não Não sei, tá bom Sei lá Não, eu posso tirar Pera, aqui tem Firm Bota uma Herb Firm Firm Oh meu pai Tem que ser uma Uma tree aqui mesmo Tem que ser uma tree Firm Então não dá para eu ficar controlando né Escolhe o que eles querem Porra dessa planta Que ridículo A rudícula da Rurieri Então vamos lá, vamos lá Já plantei demais por hoje Tururu Falar contigo Ela deixou uma nota Então vamos lá Ela 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 Ai cara chato, dá licença, vamos dormir até amanhã, ele deu tchau? Dormiu já? Bom, vamos parar por aqui, tá? Mas eu vou continuar jogando, ok? Bye bye!